Olha ele Porque não consegue mais dormir direito Tá aí tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora, chora Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando um atidurão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí porque não consegue mais dormir direito Tá aí tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora E ele chora Chora Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora Ele chora Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora Chora Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Legenda por Sônia Ruberti